Pô, eu podia fazer um... Eu vou lá em casa antes do domingo, porque eu vou desmontar o câmbio. É. Fechou. Ou mais, né? Aqui ele piste, tio. Os quatro dá pra fazer uma parte de vídeo, hein? Vai desmontando, depois vai montar, faz outro. Ah, não. Saiu o início. A gente sabe o ponto da área, então, não. E arrumar, tá ligado? Vai gastar menos de quente e algo, vai ser de graça. Aí, na legal, ela ficará com uma coisa do que a linha, só o custo da peça, só. É, só o custo da peça. Pra mais de uma citação, eu vou pagar aí, tá ligado? Porque é boa, né? É. Pelo menos óleo não tem, né? Pelo menos óleo já não tem, né? Pelo menos óleo já não tem, né? Pelo menos óleo já não tem, né? Ah, o 13? Não tem, mano. Só tem dois 14 lá. O 13 é foda. 15? 10 é foda. Se eu sei? Ou se eu tenho? Tenho. Não, só 14. 10 é foda. Um linde. Gabi, Gabi. 10 menos que 2. E aí? Um linde! Um linde! Um linde! É isso aí, rola esse pisteca e 9x9 Aquele pit É mano, e bisteca é uma bosta mano Aê tio Não tem nada velho Não, mas você consegue tio, tem as manhas Não sei nem para onde eu estou indo mano É família, deixa o like ai que é muito importante para o crescimento do canal Acho que... Sei não mano, também vou Vamos pegar a rua ali e virar ali o camelo Mais ele tá chamado de som, tem as manhas Isso aqui entre 7x3 Não estava Assumicem Agora tá recebendo assim ó Um beijo que a gente vai dialogar Esse canal do Henrique aí que também o moleque é chato, molequezinho. Ah, o caralho que eu vou dar tão vizinha aqui, tio. Deixa eu moiar lá, pô. Tamo junto, rapaziada! Do nada eu vim pra esse rolê, tio. Tô acompanhando o Henrique aqui, não sei até quando. Vou perguntar pra ele até onde ele vai. Porque lá perto do centro, ela é moeada. Ô, você vai até onde? Você vai até onde? Não sei. Tá que bom, hein, até lá? Vamos lá, vamos pro rolê aí. Eu rolê só, eu rolê só pra você. Estamos sendo livres pelas estradas. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. Meu irmão deu 100 de vizinho. Vamos lá. 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 É nóis, mano. Tamo junto. Caralho, tô com a granolina bem alta, mano. Vamos lá. 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 É, mano, aquele rolê, mano, ia dar só um rolê na quebrada, juro pra vocês. Ô, não passa 120, 120, bagulho de corte, e ó, peão 16 e tá sem filtro, é, não compro nem visto nem moto 125, mas foi nova, né? Pior que o bicicleta, o bicicleta ainda tem o ferro aqui, ó. E aí? É foda Isso pra quem ia dar um rolê só na quebrada Eu vejo essas motinhas altas aí Já fiquem em choque, tá ligado? Meu Deus do céu, 15 minutos Vai dormindo aí Aqui é a independência, pra quem não conhece Tá longe pra chegar? Tá molhado? Demora? Falta muito pra chegar lá? É, aqui já é molhado É isso aí rapaziada, vou gravar outra parte pra vocês Fechou? É porque eu tô deixando o vídeo contínuo Que eu não quero cortar, entendeu? Tá dando um rolê no centro aqui, ó Ai, se é friozinhos Então, vamos lá E lá, tá frio, hein? E lá, tá frio. E aí como é ruim ser errado na vida né, é uma bosta É uma vez que eu vou na frente, eu acho que eu vou na frente Não sei onde é pra ir, mano Tá ligado? Eu tô acompanhando ele aqui, ó Vai, buraqueira da porra Desculpa, um vídeo grande, família Mas ninguém vai assistir mesmo, então Não sei o que Se eu falar alguma coisa aqui Ninguém vai saber, ninguém vai assistir mesmo Não é que tá muito frio, tá frio, tá ligado? Onde eu trabalhava O buraco era pra lá Por isso que eu passei